Seguinte, mano Termo de relacionamento, cara Eu sei que é duro E aposto que foi muito tempo Te marcou Mas é o seguinte, mano Marcha, pai É sério, mano Parece brincadeira, eu tô brincando Mas é um brother que tá sentado na minha frente agora E é pra você que eu tô falando, meu parceiro Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, mano Como você se imagina daqui dois anos, moleque Três anos Quatro anos Cinco anos Como você se imagina? Olha, olha, como você se imagina? Corpo, estilo Vibe, comunicação Como? Como que tu se imagina, velho Eu aposto Que você imagina coisas boas Ninguém imagina um futuro bosta Se você imagina, você tá com problemas Eu aposto que você imaginou um shape foda Uma comunicação foda Uma vibe foda Amigos fodas Minas fodas Abundância Atrás de abundância Eu aposto que você imaginou isso Posso te falar? Antes O namoro Tava te tomando um tempo da sua vida Certo? Que ele toma Uma energia que você tem que ver Se vale a pena você gastar Talvez hoje na tua vida Você fale Porra, eu quero gastar energia com outra pessoa Talvez você fale Não, eu quero gastar sozinho Tanto faz a tua opção de escolha de vida Já que você terminou, irmão Por que você não faz a segunda escolha? Decide melhorar você, mano Correr atrás do seu Melhora teu corpo Vai correr atrás desse cara Que você imaginou Agora você tem tempo E posso te falar, mano Durante o caminho Durante o processo Você vai ver que Quanto menos você procura Ou quanto menos você tá desesperado Querendo tapar um buraco De uma relação passada Mais vai aparecer pra você Então confia em mim Imagina esse cara daqui 3 anos E corre atrás desse cara Duas coisas que vão acontecer Podem acontecer A sua ex correr atrás de você Porque viu que você tá melhorando Viu que você tá mudando Viu que você tá evoluindo E muitas outras mulheres Correrem atrás de você também E aí você vai ter a sua escolha Tá bom pra você? Esses são os ossos do ofício Do jogador caro Do mestre da lábia Do cara que estuda essa porra Ossos do ofício Por que ossos, Fê? Porque são problemas É os nossos problemas Você não tem mais problema De desenrolar Agora o teu problema É com quem você quer ficar Na tua vida O teu problema É se você vai ficar sozinho Ou vai ficar com aquelas Que querem você Esse é o teu problema agora E é isso que eu quero